Às vezes, ser feliz é tão simples que você se perde nas esquinas da sua simplicidade. Quando você é mais vaidoso que a própria vaidade. Quando deseja ser feliz e nem reconhece-se, quando cruza com a felicidade. Às vezes, você anda preocupado demais com coisas que não são de preocupação e esquece o que é digno de atenção. Às vezes, você luta tanto por aquilo que não pode ter, porque tudo o que tem é fácil demais e já não lhe convém. Às vezes, você se acha grande, melhor que os outros e acaba se afogando na sua pequenez, sendo insensato dentro da sensatez. Esquece que quando o jogo acaba, todos vão para a mesma caixa, como num jogo de jadrez. Às vezes, você acredita que é eterno porque a morte não passa de uma piada. Mesmo quando ela apaga a sua risada, você confia no seu eterno e mais nada. Mas, às vezes, quando você entende que o amor pode tudo, que a vida é tão maravilhosa, que não existe manhã, que da vida você é fã, então você encontra a paz e o resto tanto faz. Então, vamos lá.